E aí pessoal tranquilo tudo bem a gente vai fazer hoje aí a implementação do Mário então já vai dando like compartilhando com o pessoal aí comenta aí embaixo que achou também que gostou que não gostou no caso aqui eu vou tentar fazer um vídeo em uma única parte aliás e vamos ver como é que vai sair e vou fazer aqui a inserção de objetos a inserção de atores conforme a nossa necessidade o plano sequência seria um ator por vez e programando um de cada vez né só que acontece o que eu vou adicionar todos e depois a gente vai voltando com a programação certo então sem mais mais de longas aí vou adicionar depois a gente volta conversar pessoal já fiz a inserção dos atores daqui tá tudo certinho tá então eu vou começar programando primeiro o ator 1 que é o background no nosso fundo tá então vamos lá eu vou vir aqui no PDF para a gente ver o que foi referido no PDF eu defini só a posição dele posição 3628 e o outro aqui tem um outro evento diminuindo o volume da música para cinquenta por cento e tocando o som do mar até o fim ok vamos lá então primeiro vou adicionar aqui posição a gente vai ver publicada movimento colocar a posição o pessoal conferir se é a mesma posição que tá aqui eu acho que é o seguinte ok com o mesmo que tem um evento nada e aí primeiro eu vou mudar o volume para 50 Aqui eu já defino 50%. No sempre, eu vou querer tocar a música até o fim. Vamos verificar se está tocando a música. Então, a primeira parte da música aqui, o próximo passo é programar a plataforma. A plataforma vai ter a posição dela também. A gente vai ter que fixar aqui a fantasia e pedir para ele mostrar. Então, vamos lá. Aqui, nesse caso, eu só preciso que ele execute uma única vez. Então, não preciso de um sempre. Ok. Feito isso, a programação da nossa plataforma está pronta. A gente precisa programar o nosso Mário. É um pouco exterso a programação, mas vamos lá. Vocês vão entender aos poucos. Então, vamos programar primeiro os eventos de ações, de troca de fantasia. Então, aqui, o que acontece? A gente tem aqui a primeira declaração de posição dentro das coordenadas. Então, vamos lá. Vamos verificar se é esse mesmo valor. Então, aqui no controle tem o sempre. Agora aqui, se vocês perceberem, tem um C, então, senão. Ou seja, se eu estiver pressionando essa seta aqui, acontece tudo isso. Caso contrário, se não, acontece tudo isso. Certo? Vamos lá, então. Então, se for pressionado, ele vai trocar aqui a fantasia do walk. Vamos lá. E dentro da troca de fantasia, eu coloquei um tempinho de 0.2, tá? Esse tempo pode ser ajustado para qualquer outro valor. Então, ele vai do 1 até o 6. Ok? Então, eu vou duplicar desde aqui de cima, tá? Então, aqui já tem 2. 3. 4. 4. Existe mais 2, vou duplicar a partir daqui. E aqui, eu tenho o 6. Então, aqui, a primeira troca de fantasia, então, está completa. Ok. A próxima troca de fantasia, é somente Mario, né? Então, Mario 1, 2, 3, 4, né? Então, eu vou ver o seguinte. Eu vou duplicar aqui. Vou depois apagar aquilo que eu não vou utilizar. Mario 1, 2, 3, 4. Esses não vou utilizar, então, eu vou apagá-los. Certo? Fácil, não? E eu vou colocar, então, o meu sempre. Então, a primeira verificação já está pronta. Tanto que, se eu dar um play aqui, olha só. Funcionou. Então, agora, eu só preciso fazer, agora, a troca de coordenada, né? Andar em cima do eixo X, tá? Então, ó, vamos lá de novo. É mais um evento. Se a seta foi pressionada, ele vai adicionar, então, espaços. Vamos ver? Pessoal, só uma coisinha importante. A gente não programou para ele voltar. Eu vou programar aqui, fazer um negócio muito simples, tá? Vou duplicar tudo aqui. Colocar aqui no lado. Vou colocar aqui para a esquerda. Eu vou mudar aqui o valor aqui. Vem ser 10. Vou colocar menos 10 para ele ir no processo inverso. Fazer processo inverso, tá? Ok. Só que aqui, ó, ele não vai ter troca de fantasia. Por quê? Aqui nas fantasias do Mário, eu não tenho fantasia apontando para o lado esquerdo, tá? Então, vocês teriam que duplicar essa fantasia. Vou fazer isso para vocês verem. Não tem fantasia apontando para o lado esquerdo. Tem um monte de fantasia aqui, menos apontando para o lado esquerdo, tá? Certo? Então, vocês teriam que mudar de lado, inverter ali, fazer um espelhamento, né? Por exemplo. E... Está vendo? Ele é horizontalmente. Ele é certo. Mas, não é o caso aqui. A intenção não é essa. A intenção é só a gente fazer trabalhar aqui, aprender a trabalhar com alguns conceitos, principalmente a questão da gravidade, tá? Então, vamos lá. Vamos adiantar aqui para caber tudo dentro de um vídeo só. Não sei se vocês perceberam, mas para ele começar a mudar, ele tem um tempinho de espera, né? Esse tempinho de espera é, obviamente, que vai ser dado esse tempo, né? Devido à verificação, o tempo de verificação aqui, né? Se não for isso, ele vai para isso. Só que ele tem um delizinho, tem um tempo de espera até acontecer essa verificação. Então, a gente consegue reduzir essa verificação, esse tempo de espera, reduzindo o desesperado aqui, né? Reduzindo o delay. Mas, tem também o delay do processamento em si, né? Então, vocês têm que ajustar aí para a maneira que vocês queiram, tá? Eu deixei desse modo aqui mesmo, porque é só para passar a ideia. Certo? Então, a gente tem aí os direcionais e a movimentação do Mário, né? Próximo passo aqui... Ó, vamos aqui em cima para ir bem devagar, tá? Eu pergamei aqui, ó, para ele pular. Então, vamos lá. Como é que funciona o pulo? Vou mostrar para vocês. Se a tecla para cima for pressionada... Esse aqui é um pulo simples, tá? Sem um direcional. Se a tecla para cima for pressionada, ele vai tocar o som. Ele vai movimentar aqui, dentro do eixo Y, né? Adicionando 10 posições no eixo Y, durante 10 vezes, né? Então, eu coloquei um espiral de zero aqui. Só para... Ah, mas um espiral de zero, ele não vai processar nada. Sim, vai processar sim, tá? Só se você tem um comando aqui, você já dá uma segurada. Aqui embaixo, eu tenho outro repetir. Também, mesma quantidade de vezes, obviamente. Então, aqui, o que eu estou fazendo? Se eu estou adicionando aqui, para ele subir, então, eu tenho que fazer ele descer. Então, para descer, eu retiro novamente os valores que ele subiu. E ele também coloca o mesmo espiral. Vamos ver se isso funciona, então? Ó, vou aproveitar isso aqui, para a gente não ficar colocando estrutura à toa, né? Então, aqui, eu vou pegar a seta para cima. E aqui, eu vou jogar fora, assim. Um pouquinho de som. Então, aqui, ó. O som. Tem um jump aqui, né? Esse aqui, eu vou colocar ele aqui. Aqui em controle, eu repeti uma quantidade de vezes. Vamos voltar aqui para ver. E aqui, eu estou adicionando dentro, dois y, tá? De 10 a y. Vamos lá. Entra. Adicione 10 a y. Muito bem. E depois, logo em seguida, vamos esperar 0 segundos, tá? Vamos clicar em controle. 0 segundos. Muito bem. Ele está aqui. Então, lembrando aqui, ele vai estar subindo, ó. Vou dar um play aqui. Vamos lá. Só para dar uma pequena troca aqui, que eu coloquei 10 a x, que na verdade é a y. Agora sim, agora vai. ele subiu, só que não desceu. Então, a gente tem que fazer ele descer. Então, para isso, vou descer aqui, embaixo. E agora, vou colocar menos 10. Olha só. Ele sobe o tanto que ele tem que subir, e desce depois, tá? Isso é um pulo, né? Se vocês analisarem, a gente consegue pular também usando o direcional. A gente consegue dar um pulo para frente também. Então, a gente também tem que programar pulo para frente, tá? Então, vamos lá. Pulo para frente é basicamente a mesma coisa. Então, eu vou duplicar tudo isso aqui. Vou colocar ele aqui embaixo, tá? Como que a diferença é que eu tenho que apertar dois botões? Então, para quando eu precisar apertar dois botões, eu tenho que colocar, então, um operador lógico E. Então, aqui, vou colocar o operador lógico E. Então, esse primeiro, a seta para cima, e depois, a seta para a direita, né? Então, vamos colocar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para a direita. Muito bem. Ok. Ok. Muito bem. Só que agora aqui, ele tem que pular para cima, ele tem que fazer um deslocamento no eixo Y e também no eixo X. Isso, olha só. Eu só vou adicionar dez passos quando estiver subindo. Olha só. Ou seja, eu vou adicionar a posição do eixo X e Y simultaneamente, tá? Então, ali, ele vai subir dez vezes, né? E vai descer dez vezes. Entenderam aí, pessoal? Fácil, né? É uma programação do marmo que está praticamente que pronta, né? Muito simples. Aqui parece ser bem extenso a programação, mas, na verdade, não é tão extenso assim. O último passo aqui é o nosso, nossa moeda, tá? A moeda tem algumas coisas interessantes que eu gostaria de mostrar para vocês. primeiro de tudo, eu preciso esconder a bandeira verde que foi clicada para que ela mostre. Por quê? Em algum momento aqui eu vou pedir para ela esconder. Então, sempre que eu apertando a bandeira verde eu preciso que ela mostre, tá? Até fala, mas já apareceu em algum momento dentro da programação, ela já apareceu. Mas a gente costuma colocar esse que mostra aqui somente para confirmar que ela precisa iniciar mostrando o objeto, tá? Quando a bandeira verde foi clicada, e eu vou competir para ela mostrar. Mostra. E vou colocar sempre. Perfeito. E aqui, ó, o que acontece? A moeda, a ideia da moeda é fazer que ela caia de cima para baixo. Então, eu vou adicionar menos 10 a Y para o DC, certo? aqui, eu estou com 10, eu vou vir aqui e colocar menos 10. O próximo passo é fazer uma verificação. Nesse caso, ela tocar o chão, ela vai mudar para uma posição aleatória. Então, aqui, ó, vai para X entre um número aleatório entre menos 215 e 233. e ele vai manter a mesma posição que ele está no eixo Y, tá? Então, vamos lá. É um seno normal, tá? Sim, o senão. Não preciso que ele faça inversão de valores. Vou pegar aqui um operador menor. Eu vou colocar o valor menos 130. menos 130. O que precisa de esse menos 130? Precisa que a posição Y seja menor que menos 130. Então, aqui, em movimento, tem aqui a posição Y. Se ele atingiu esse valor, ele vai para a posição aleatória, né? Então, vá para X e Y. Vou pegar aqui um vá para X e Y. Movimento lá para X e Y. Entendeu? Está com outro valor aqui e a gente vai colocar o valor que está ali. Entendeu? Y, a gente vai manter 1,6. 1,6. Muito bem. E o X, número aleatório. E o número aleatório está dentro de operadores. Número aleatório. Número aleatório é entre menos 200. E o número aleatório E 233. O próximo passo, depois que ele mudou para a posição, eu preciso que ele mostre, tá? Vocês vão encarar muito e eu por aqui que eu estou usando tanto o nosso. Eu vou colocar ele dentro dessa verificação constante aqui. Ok. Agora aqui, ó, vou fazer uma outra verificação. se ele for tocado pelo player, ou seja, se ele for tocado pelo Mario, ele vai tocar um outro som, o som da coleta de merdas, e ele vai esconder. Por isso que eu estou usando tanto o Monster aqui. Então, se eu venho em sensores aqui, tocado em, vou dar aqui para player, se ele for tocar por player, vai tocar o som de coleta, e vai esconder. Muito bem. Agora eu só preciso fazer a troca de fantasia aqui para dar uma animação na moeda, tá? Então, isso aqui é muito simples, né? Então, aqui, vou colocar aqui dentro, toda bandeira verde foi clicada, sempre, por minha aparência, próximo em fantasia, controle, e está pronto o nosso Mario aí. Claro, dá para ser feito muita coisa ainda, inclusive, fazer a lua de direção do Mario. Enfim, dá para ser feito N coisas aí. Vocês podem implementar contador, para contar a quantidade de moedas durante um período, enfim. Fico em critério de vocês. Estou passando uma ideia para que vocês possam prosseguir, tá bem? Vamos dar um play aqui para ver como ficou, no caso, para ver se ficou legal ou não. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá o like. Se não gostou, comenta aí o porquê não gostou, o que faltou. Espero que vocês tirem proveito disso, certo? Abraço, pessoal. Tchau. Tchau.